As buscas, do jeito que a gente viu, elas funcionam também em digrafos diretamente, tá? Não tem muito o que mudar, além de indicar que agora eu vou estar olhando para a vizinhança de saída de Humbertse, né? Porque, afinal de contas, eu quero montar caminhos e caminhos em digrafos são direcionados, né? Então, a gente tem sempre que partir de Humbertse e ir para um vizinho de saída dele. Então, é a única diferença aqui nos algoritmos que a gente viu. Mas aqui é um bom exemplo para vocês terem em mente que, quando a gente diz que um algoritmo funciona em cima de uma entrada, não significa necessariamente que ele vai dar uma resposta correta ou uma resposta que faça sentido. Então, vamos olhar direito no exemplo como que essas buscas se comportam em cima de um digrafo. Então, está aqui, a gente vai aplicar a busca em largura aqui nesse digrafo, a partir do verso 3. E aqui embaixo, a busca em profundidade no digrafo também, a partir do vértice 3. Então, o vértice 3 ali, ele é o primeiro, ele vai entrar na fila, né? A gente visita ele e enfileira ele. Aí, a gente remove o 3 da fila, né? E visita todos os vizinhos de saída que ainda não forem visitados. No caso do 3 aqui, ele só tem dois vizinhos de saída não visitados, né? Que é o 3, desculpa, o 5 e o 1. Então, eles vão parar na fila. De novo, eu escolhi a ordem numérica para inserir eles na fila, né? Mas, tanto faz. O importante é inserir de uma vez, né? Todos os vizinhos não visitados de saída do 3. Aí, eu vou desenfileir alguém, que no caso é o 1. E vou inserir todos os vizinhos de saída do 1 que ainda não forem visitados, né? Que é o 2 e o 4. O próximo da fila é o 5, desenfileira e não tem mais nenhum vizinho de saída do 5. Nada vai acontecer. Próximo é o 2, desenfileira e nada vai acontecer. Próximo é o 4, desenfileira e nada vai acontecer. E a fila ficou vazia, certo? E tá aí, a gente visitou, então, o 3. Daí, depois o 5, o 1. E a partir do 1, o 2 e o 4. Então, a gente criou aqui uma arborescência, né? Do nosso... A partir do vértice 3. Agora, com relação aqui à busca em profundidade, né? A gente vai ter uma pilha. Inicialmente, a gente vai empilhar o vértice 3. E aí, a gente vai só olhar para o topo da pilha, né? E visitar um vizinho dele que ainda não tenha sido visitado. No caso aqui, a gente pode visitar o 1. Empilha o 1. Olha para o topo da pilha, que agora é o 1. Visita um vizinho dele, não visitado. E no caso aqui, vai ser o 2. Empilha o 2, né? Agora, o topo da pilha é o 2. E eu vou visitar um vizinho dele. No caso aqui, o 4. E o 4 vai parar na pilha também. Depois, o 4, a gente... É o topo da pilha, né? E a gente vai acabar visitando o 5 a partir dele. E empilha o 5. E aí, agora a gente tem o 5 como topo, mas o 5 não tem nenhum vizinho. Desempilha. O 4 também não tem mais. Nem o 2, nem o 1. E a gente vai desempilhando até que vai ficar com a pilha vazia. E acabou a busca. Aqui, a arborescência que a gente construiu foi a partir do 3. A gente foi para o 1, depois para o 2, depois para o 4 e depois para o 5. E a gente acabou construindo até um caminho aqui, né? Mas é uma arborescência. Há alguns problemas que a gente... Problemas no sentido de a gente tinha essas garantias em grafos e agora não vai ter mais. Então, a gente, por exemplo, não obtém uma arborescência geradora, né? De uma componente, nem de uma componente fortemente conexa, mesmo que exista. Então, esse digrafo, ele tem uma arborescência geradora se eu partir... Se eu começar a criar ela a partir do vértice 6. Tá? Então, não necessariamente eu vou conseguir criar algo gerador a partir de qualquer... De uma busca a partir de qualquer vértice. Essas duas aqui também não são arborescências geradoras de uma componente fortemente conexa, né? Nesse grafo aqui, a gente tem uma componente fortemente conexa aqui. 6 sozinho vai ser outra. 3 sozinho também vai ser outra. E aí aqui é uma quarta componente, tá? Então, a gente vê que com essa busca a partir do 3, a gente encontrou vértices de componentes fortemente conexas distintas, né? Então, não é também uma árvore, uma arborescência geradora em uma componente fortemente conexa. E isso é o que eu comento aqui também, né? Os vértices que a gente visitou, eles não fazem parte nem de uma componente conexa. Se a gente olhasse para o grafo subjacente, né? Que é o grafo ignorando essas direções, também não fazem parte de uma única componente fortemente conexa, né? Então, aqui eu estou citando como problemas. Então, mas nesse sentido, essas coisas a gente tinha garantia quando a gente fazia a busca em grafos, né? Agora a gente já não tem mais se a gente fizesse, assim, essas buscas, né? Sem cuidado, digamos assim. Mas nem tudo está perdido. A busca em largura continua encontrando distâncias, tá? Então, a partir do 3 aqui, na busca em largura, né? O 5 está à distância 1. Do 3, o 1 está à distância 1. O 2 e o 4 estão à distância 2. Então, aqui tudo bem, a gente encontra distância. E é possível adaptar corretamente a busca em profundidade para encontrar componentes fortemente conexas, tá? Então, apesar da gente não ter conseguido simplesmente fazendo uma busca aqui a partir do 3, encontrar as componentes fortemente conexas, é possível adaptar a busca em profundidade para fazer isso. Por exemplo, se eu tivesse feito inicialmente uma busca em profundidade a partir do vértice 7, eu teria visitado 7 e teria visitado 8 e só, né? Então, se eu tivesse começado no 7, eu só teria conseguido visitar esses dois. E aí, depois a gente pode assumir que vai continuar fazendo, aplicando buscas em profundidade nesse grafo. Então, a próxima busca que eu vou aplicar aqui, eu vou começar no vértice 1, tá? Então, eu vou começar aqui no vértice 1. Com isso, é uma busca em profundidade, né? Então, eu vou visitar aqui o 4. Em seguida, a gente vai visitar o 5. E em seguida, a gente não tem mais por onde visitar a partir do 5, né? A gente começa a voltar na pilha. E a partir do 1, eu vou visitar de novo agora o 2, certo? E acabou. Não tem mais do que a gente conseguir visitar, tendo feito essa busca a partir do 1. Aí, a próxima busca em profundidade, eu vou aplicar aqui a partir do vértice 3. E essa busca só vai encontrar o 3, né? Porque ele não tem mais vizinhos não visitados. E aí, eu vou aplicar uma última busca aqui a partir do 6. Que também só vai encontrar o 6, porque ele não tem mais vizinhos não visitados. Então, aplicando nessa ordem, né? Primeiro a partir do 7, depois a partir do 1, depois a partir do 3 e depois a partir do 6. Eu encontrei justamente as quatro componentes fortemente conexas deste grafo. E isso não é uma coincidência. A gente pode usar a busca em profundidade para encontrar componentes fortemente conexas se a gente souber por onde começar. Se a gente souber uma ordem além dos vértices de por onde começar. E a parte legal aqui é que a própria busca em profundidade pode ser usada para encontrar essa ordem. Então, a primeira coisa que a gente faz, a ideia... Eu não vou dar o algoritmo inteiro aqui, eu só vou dar a ideia, tá? A gente vai aplicar uma busca em profundidade, tentando fazer isso no grafo todo, no que a gente chama de grafo reverso. Então, eu vou pegar esse mesmo digrafo aqui e vou inverter os arcos dele. Então, agora que eu tenho o meu digrafo com os arcos invertidos, eu vou aplicar buscas em profundidade aqui, a partir de qualquer um deles, mas a minha intenção é visitar todos os vértices, tá? Então, eu vou começar a partir aí do 6. Fazendo isso, a gente só visita o próprio 6, tá? E aí, eu já acabei a busca ali, não tem mais o que fazer com o 6. Eu vou anotar aqui do lado, tá? Eu acabei a busca nele. Então, ele foi o primeiro que eu já acabei de fazer buscas nele. Agora, eu vou começar a partir do 5. Então, a gente vai visitar o 5, né? Depois do 5, a gente visita... Tô fazendo uma busca em profundidade, né? Vou visitar um dos vizinhos não visitados dele, então vou visitar o 2. Aí, o 2 ainda tem vizinhos de saída não visitados, eu vou visitar aqui o 1. O 1 também tem vizinhos de saída não visitados, né? Isso vai fazer eu visitar ali o 3. E o 3 não tem mais vizinhos não visitados. Então, eu acabei a busca pelo 3. Tô naquele momento em que o 3 sai da pilha. Vou anotar aqui, então. Eu já acabei de fazer qualquer coisa com ele. Foi o segundo vértice do meu gráfico que eu fiz isso. A gente volta, então, na pilha. Tô voltando agora pro 1. O 1 não tem mais vizinhos de saída não visitados. Então, eu acabei a exploração a partir dele também. Ele vai sair da pilha nesse momento. É o terceiro vértice que eu faço isso. Voltamos pro 2. O 2 não tem mais pra onde ir também a partir dele. Acabou a exploração ali. Volto pro 5. O 5 ainda tem uma exploração aqui. Eu posso visitar o 4. Mas, a partir do 4, não tem mais o que fazer. Então, ele foi o 5 não visitado. E aí, eu volto pro 5. O 5 também não tem mais o que fazer. Acabou. Então, ele foi o 6 ali que eu terminei a exploração. Ainda tem vértices no meu de grafo não visitados. Então, eu vou começar a busca aí a partir de qualquer um deles. Por exemplo, o 8. Isso me faz visitar o 7. Do 7, eu não tenho mais pra onde ir. Então, eu acabei a busca ali. Depois, não tem mais o que fazer com o 8 também. Essa numeração que me foi passada aqui. Essa numeração que a gente conseguiu, né? Ela justamente vai indicar pra gente por onde começar agora a busca novamente no de grafo original. Então, eu vou começar aqui pelo cara de maior numeração. Então, agora eu começo a busca aqui em cima pelo 8. O 8 faz com que eu visite só ele mesmo, né? E o 7. Acabou a busca e acabou justamente com uma componente fortemente conexa lá do grafo inicial. Dos vértices que eu já visitei, então, o 8 e o 7 aqui não valem mais. Do que eu ainda não visitei, o que tem o maior número aqui é o 5, né? Então, eu vou começar aqui a partir do 5. Quando eu começo a busca a partir do 5, isso aqui vai me fazer visitar o 1. Depois do 1 eu vou visitar o 2. A partir do 2 eu vou visitar o 4. E acabou, né? Não tem mais por onde visitar ninguém aqui com essa busca começando pelo 5. E acabou também. Eu encontrei aquele componente, aquela componente fortemente conexa ali. De todo mundo que eu visitei, não vou mais começar a busca a partir deles, né? Dos que eu ainda não visitei, o que tem o maior número aqui é o 3. Começa uma busca a partir do 3, vai encontrar só ele, perfeito? É uma componente fortemente conexa. De todo mundo que eu não visitei, o que tem o maior número é o 6. Visita o 6, né? Começa uma busca a partir do 6 e acaba ali mesmo. É a outra componente fortemente conexa. Então, basicamente, com duas aplicações sequenciais de buscas em profundidades no de grafo todo, a gente consegue encontrar as componentes fortemente conexas. E para finalizar aqui, tem uma outra aplicação de busca em profundidade em de grafos que ajuda a gente a resolver o problema da ordenação topológica, tá? Então, eu gostaria de ordenar os vértices do meu de grafo de tal forma que para todo o arco x, y, né? Então, se é um arco x, y, eu sei que vai de x para y. Nessa ordenação que eu vou fazer, o x vai ter que aparecer antes do y, tá? Então, visualmente falando, a gente iria colocar os vértices aqui em uma linha, tá? E qualquer arco que a gente tiver aqui tem que ir da esquerda para a direita, certo? Isso é uma ordenação topológica. Com isso, a gente percebe que para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, a gente não pode ter ciclos, né? Porque se a gente tiver ciclos, em algum momento eu ia ter que ter um arco voltando e aí não ia ter uma ordenação topológica. E ciclos, digrafos que não têm ciclos, né? Então, esse é um exemplo aqui de um digrafo que não tem ciclos. Então, ciclo em digrafo é um negócio que segue a direção, né? Então, isso aqui seria um ciclo. Não tem aqui nesse digrafo. Qualquer digrafo que não tem ciclos, a gente pode garantir que vai ter pelo menos um vértice que a gente chama de ralo, tá? É um vértice tipo esse I aqui. É um vértice onde ele só tem vizinhos de entrada, tá? Ele não tem vizinhos de saída. De novo, se a gente tivesse arcos aqui, eu não ia conseguir garantir que ia ter ralos, tá bom? E por que essa questão com vértices ralos? Bom, o vértice I ali, por exemplo, se eu coloco ele aqui como o último da minha ordenação topológica, então é garantido que, já que não vai sair nenhum arco dele, certamente não vai sair um voltando pra trás na ordenação, né? Então, ele é um vértice bem seguro pra eu colocar aqui no final da ordenação topológica. Uma vez que eu faço isso, eu posso ignorar aqui esse vértice I, tá? Como se ele não existisse mais no meu digrafo. Quando eu tiro ele, o que sobra tem que ser um digrafo também, sem ciclos, né? Porque eu já não tinha ciclos antes, arrancar algo que certamente não vai criar ciclos. Então, já que no que sobra também não tem ciclos, também vai ter que ter um vértice ralo ali, certo? Por exemplo, aqui o K, né? Então, eu posso colocar, seguramente eu posso colocar o K ali no fim da minha ordenação desse digrafo que sobrou, né? Então, pode ignorar até o que a gente já colocou, certamente não vai ter problema. Então, aí eu removo o K daqui, a mesma coisa, então, quando a gente remove um vértice, né? As arestas, os arcos que entram nele, não fazem mais... Os arcos que tem nele como extremo, né? Não faz mais sentido esses arcos existirem. Do um digrafo que sobrou agora, eu tenho, de novo, ralos aqui, por exemplo, J. Não é o único ralo, tá? Eu só estou escolhendo ele aqui, podia ser o H também. Vou escolher o J aqui. Remove ele. No que sobra, tem ralos. Agora sim, eu vou escolher o H. Remove o H daqui. No que sobra, a gente ainda tem ralos, por exemplo, o D. Remove o D. Com isso, a gente remove todos os arcos que entram nele. Sobrou o G sozinho ali, vou colocar ele aqui também. O G também é um ralo, né? Pela definição que eu dei, não tem arcos de saída dele. O B agora é um ralo. Opa, o G foi removido. Agora, do que sobrou, né? O B é um ralo. Tá ali. Acaba também. Do que sobrou agora, o F é um ralo. Aí a gente começa a remover aqui. Depois a gente vê que vai ficar o E, né? O C e, por fim, o A. Então, eu vou desenhar aqui os arcos. Agora a gente vai ver que a gente só vai ter arcos indo da esquerda para a direita. Então, aqui, de fato, esse procedimento gera uma ordenação topológica para a gente. Agora, a questão é que se a gente tentar implementar de um jeito bem tosco, que seria, sai recorrendo todos os vértices, verifica quem tem grau de saída zero. Ah, esse é um ralo. Então, remove ele de graça, né? Coloca ele lá no fim da ordenação. Isso seria bem custoso de implementar. Por sorte, a gente pode usar a busca em profundidade para descobrir ralos para a gente, tá? Então, eu vou aplicar a busca em profundidade de novo aqui a partir de qualquer vértice. E sempre marcando com o número, né? Quando eu terminar de explorar aquele vértice, tá? Então, eu vou começar aqui a partir do J, tá? J vai fazer eu visitar o K, né? A partir do K eu vou conseguir visitar o I e eu vou acabar a minha busca ali. Não tem mais o que fazer com o I, então, acabei a exploração. Ele vai sair da pilha e eu vou anotar ali ele com 1, certo? Voltei para o K, não tem para onde ir a partir do K, acabei a exploração dele. Voltei para o J, não tem mais para onde ir, acabou a exploração dele. Vou começar a busca a partir de outro vértice agora, o B, tá? A partir do B, a gente vai visitar aqui o D. A partir do D, não tem... Ah, não, tem sim. Tem o H aqui, a gente vai visitar o H. E acabou, né? Não tem mais para onde sair a partir do H. Então, acabei a exploração ali no H. Volta para o D. Agora sim, a partir do D, não tem mais para onde ir, acabou. Volta para o B. Do B, não tem mais para onde ir, né? Que não esteja visitado. Acabou também. Vou começar a busca a partir de um outro cara, o E. Então, a partir do E, eu consigo ir para o F. E a partir do F, não tem mais o que fazer, acabei a exploração aqui. Volto para o E, não tem para onde ir também, acabou a exploração. Começo a busca agora a partir do G. O G não tem para onde ir, acabou a exploração dele. Começo a partir do C. O C não tem para onde ir, acabou a exploração dele. Isso aqui é o 10. E, por fim, o A, também não tem para onde ir, acabou. Então, aqui eu só fiz em qualquer ordem que eu queria. Então, aqui eu apliquei a busca, várias buscas, né? A intenção é marcar, visitar todos os vértices do adigrafo e ter essa marcação de fim de exploração. Agora, essa ordem que eu coloquei aqui, ela é justamente uma ordenação topológica, tá? Então, o cara que tem o menor valor ali é o I. Vou colocar aqui ele no fim da minha ordenação. Depois eu longo o 2, né, que é o K. Depois vem o 3, que é o J. Depois vai vir o 4, que é o H. Aí, o 5, 6, 7, que vai ser o F, 8E, 9G, 10C e 11A. Então, está aqui todos os vértices do grafo. Vamos desenhar os arcos para a gente ver como é que ficou. E aí, só confirmando, né? Agora, eu tenho aqui todos os arcos do adigrafo e eles, claramente, estão indo da esquerda para a direita. Então, simplesmente precisei aplicar a busca, a busca em profundidade, né? Marcando ali quando eu terminei de explorar um vértice.